Boa noite pessoal, aqui eu vou fazer mais um vídeo do meu aquário, eu andei colocando uns peixinhos novos, mais quatro acarabandeira e mais cinco Mato Grosso. Eles estão tudo bonitos, eu não perdi nenhum peixe, é que se eles acarabandeira eles já são feitos para poder colocar ele em água junto com os quingos, então eles já foram criados para esse tipo de água mesmo, então eles não morrem, porque tem uns que você põe e eles tem que ter água bem mais ácida aí para eles não morrem, mas esse daqui não, esse daqui já são adaptado para isso mesmo. Já estão todos aqui, acabei de pôr um pouquinho de comida para eles, estou falando meio baixo porque minha mãe não está bem, então não quero acordar, não quero dar problema para ele não. Esse tetra negro, esse acará aqui já cresceu bastante. É isso aí galera, tenha uma boa noite, um ótimo domingo para todo mundo, fique com Deus, um abraço para todos.